Gente uma exclamação de Atena A gente vai mudar nossa jogada aqui ó Não tem aquele banho que nem lembrou o seu Olha então 1 É porque o cara aqui tem 2 ações né, dá pra usar com a Hypnose 1, 2, 3, 4, 5 Vamos usar Hypnose né Hypnose é refeição em pessoa com o jogo O Xandão chegando aí ó Seja bem vindo a turma do Xandão Vamos agora ver se o cara vai usar exclamação de Atena, porque a gente vai usar o casa, exclamação de Atena Sejam todos bem vindos, obrigada pela raid aí Xandão O cara com o Shiryu ali Escondeu Ah não banhou o Artemis né velho Vai botar as minhas energias Quer dizer vai botar as energias do carinha aqui Tá aqui em que eu posso neutralizar Tá Tá Ouça hein Ele vai querer ativar ali Vamos gastar aqui na Artemis Boa Ah, deveria ir no Hada Agora que não lembrei, deveria ter ido no Hada hein O Hada não vai dar ataque base Mas vida é sério Mas vida é sério Girou um de energia aqui Temos Não vai sair Não vai sair Não vai sair Mas vocês vão ver a galera chegando aí Não sei quem que tá chegando Chegou quem aqui Chegou o Ross, chegou o Leônides Chegou o Dizlos Sejam bem-vindos Obrigadão aí pelo follow Então assim, eu só joguei com uma exclamação de Athena O... O Dores Sagrados né Eu nem tenho opções De veras Legal aqui O que é isso? A gente vai pular a B da... Com o Cavariota É É... Ficou meio estranho né A pipadeira aqui Vamos dar um... Valdedo aqui ó Pô, ele deu em um DC mas não deu... O aparelho do dia né Aí foi nada a ver né, aí foi nada a ver. Beleza, pelo menos é o Devon que dá um ataque na gente. Começa a curar né, que tá difícil ali. Vai durar, acho que não vai durar não hein, meu kanji. Não vai, vai flopar. Ó cara, você tá causando muito dano, deixa ver como bloca a arma aqui. 3, 4, 1, 2, pô véi. Ah, a gente flopeu isso né. O que é isso? Espera aí. Vamos ativar. De novo não vai ter energia pro Shiryuki. Finalmente a energia é essa. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ativar, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ativar aqui, velho hein. Exclamation Vem quem? Vamos a Artemis Porque Tão ligado, né? A Ele fica imune a controle, né? Pelo menos agora Tô com dois no pesadelo Aí eu vou conseguir trancar Vou preparar o Shibido Isso Agora, o Reset Atena Consegue resetar ele? Já que ele levou o controle Ah, mas ele já retomou o radar, né? O radar nem tá ativado ali Eu vou dormir Não vou dormir O maior Fungou-san Vê quantos que até o ataque físico do meu cara aqui 7.500 aí Parabéns Beirando o horroroso Nosso oponente é 8.800 Tipo assim A exclamação da cena dele Pô, tem um alto aí Tem um tiragem, hein? Tá no nível 1, né? Tipo assim, tá beirando ridículo A gente tá roca 100% também tá foda, velho Olha só Park Pá, pá, pá Pá Wondawon Lordo... Eu e o? Dane aqui ? Dane agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer aquela metade de menino. Tem uma.. Tchuryu pro ele nem fazer nada? É o Nartem, esqueça de ligar as tatuas de Shiryu aqui e flopa o Milo. Dá pra ver se vai dar uma unidade. Ah não, nada bem isso, cara. Como assim o Milo dormiu cerimônia controle? Eu tinha colocado a Yara na primeira unidade, cara. A honrada dele vai atacar primeiro. Diculo demais. É mesmo, a passiva dele aqui não está ativada da Yara não. Está ativada do Milo e do Milo. Que loucura. Deixa eu ver quantos que eu só faço aqui, cara. Nível 2, hein. É, né, foi essa aí. Foi essa aí a primeira estreia do Kaaza de... Exclamação de Kaaza, né. E aí E aí E aí